Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer o replante do Ficus. Lembra que eu mostrei para vocês? Ela é uma planta que purifica o ar também, né? Uma das plantas que purificam o ar. Então estamos fazendo o replante dela agora. Então, no Ficus, pessoal, foi feita a limpeza das raízes. Plantamos ela no mesmo vaso, que é um vaso para bonsai. Colocamos esterco e terra adubada com humus. Aí vocês vão vendo aí todas as etapas nas fotos. Ela ficou muito bonita. É uma planta que purifica o ar, como eu falei, né? Para vocês, uma das plantas que purificam o ar. Notem as raízes dela. Olha o tronco, como está bonito. Maravilhoso, perfeito, né? É uma planta lindíssima, que se plantada no chão, ela pode chegar até 10 metros de altura. E aí, vocês vão vendo já a finalização do replante. Colocamos pedrinhas, né? Como está aparecendo aí nas fotos. E colocamos ela novamente lá no seu local, no jardim. E agora, pessoal, vai ser feito o replante da jabuticaba. Olha, ela está nesse vaso. Vai continuar nesse vaso mesmo. Só que vai ser trocado sobre o extrato e colocado esterco e terra adubada. Aí, com a jabuticaba, foi feito o mesmo processo, né? Colocamos esterco, terra adubada com humus. E colocamos ela lá no local que ela sempre fica, que é lá no jardim. Como vocês estão vendo aí nas fotos. Pessoal, aproveitando aqui esse vídeo que eu fiz os replantes, né? Eu e meu esposo fizemos os replantes. Eu quero mostrar pra vocês também a minha flor de cera, a minha roia, olha. Resolvi mostrar pra vocês, porque já caíram alguns botõezinhos aqui, ó. E aí, abriu esse cachinho aqui, olha. Maravilhoso. Que coisa mais linda. E esse outro aqui em cima está abrindo. Só que se eu for esperar ele terminar, vai cair as florzinhas desses outros de baixo, né? Então, olha, eu estou mostrando pra vocês. É a pedido da Lili, que é uma inscrita do canal. Quando eu mostrei, né, que elas estavam com cachinhos, a Lili falou que gostaria de vê-los abertos. A Lili é uma amiga, inscrita e também tem canal. É coisas de Lili Nogueira. Tá, Lili? Aí, minha amiga, que gracinha, olha. Você pediu, tá aí, pra você. Os cachinhos da flor de cera, da roia. Ela está maravilhosa. Ela é uma trepadeira. E ela gosta de ficar nesse cantinho aqui, ó. Está subindo, está crescendo. Então, pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Deixo vocês com a imagem, olha, do meu laguinho, aqui do nosso laguinho. Eu coloquei comida pra eles, eles estão se alimentando. E vou deixando vocês aí com essa imagem. Espero que vocês tenham gostado dos replantes. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E da flor de cera também. Muito obrigada por assistir até o final. Deixe seu like, que é muito importante pro canal. Fiquem todos com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.